E aí galera, beleza? Boa tarde, hoje eu trago pra vocês mais um história sobre carros e hoje eu confesso, sobre esse carro eu não sei muito a origem dele não, mas o que eu sei é que é um carro que tem uma fanbase gigantesca, ainda mais quando é um carro dessa cor, então eu coloquei essa cor propositalmente, sim, essa é a Eclipse que você ganha no Time Trial do Midnight Los Angeles, eu acabei de, tipo, ela estava preta, eu só troquei o preto pelo verde e coloquei dois tons, então, a tela está escura, não está escura, esse sombreado aqui, ó, é o dois tons, que é o preto, né, o carro é verde e preto, a roda que estava, eu deixei cromada e o pneu BF Crudus com as letras brancas que eu acho bonito em qualquer carro, enfim, o que eu tenho a falar a respeito desse carro, cara, então, eu devia ter dado uma estudada antes, a respeito da origem desse carro, mas, dos importados, ele é o que fez um belo de um sucesso aqui no Brasil, ainda mais nos anos 90, porque quem tinha esse carro nos anos 90 aqui no Brasil, não me engano, era o Edmundo, ex-jogador do Palmeiras, se não me engano, nos anos 90, ele tinha um carro desse, tipo, era um excelente carro para a época, porque embaixo do capô desse simples carro, se encontra o famoso motor 4G63, o coração do Mitsubishi Lancer Evolution, desde o MK1, desde o Lancer de 92, até o último Lancer usar 4G-Me3, que foi a nona geração, a décima não usa, não, a décima, a décima geração do Lancer é outro Lancer, entendeu? Com o perdão de trocadilho é outro Lancer, entendeu? Desculpa, tinha que fazer isso, estava muito na cara já, mas assim, com o sucesso do Lancer, das vendas do Lancer, a Mitsubishi pensou assim, pô, por que a gente não faz um carrinho esportivo, barato, para, no mínimo, duas pessoas, potente, com manutenção simples. Esse carro, ele sim, ele tem uma manutenção simples, pode-se dizer que esse motor 4G-Me3, ele é o AP japonês, porque lá, assim, se você tem um 4G-Me3, um 2J-Z, um 1J-Z, esqueci o nome do outro motor aqui agora, um VTEC da vida, você encontra a peça, você encontra, aqui no Brasil você encontra, pouco cara, mas você encontra. E, cara, esse carro aqui, ele tem o mesmo coração do Lancer, só que o Lancer, como ele era o carro-chefe da marca, eu acho que era, né? Porque era um carro usado em Rally, e isso, aquilo, outro, tá? Só para lembrar aqui, quando o Eclipse saiu, o grupo B de Rally já não existia mais, porque muitas pessoas foram ver Jesus mais cedo, e o grupo B foi meio que cancelado, tá? Se você quer saber um pouquinho mais a respeito do grupo B, história sobre carros Ferrari F40, você vai gostar. É uma Ferrari no Rally? Sim, jovem. Vai lá ver, você vai gostar. Continuando aqui. Esse carro, ele foi muito icônico por um certo filminho aí, que estourou há uns anos atrás, não sei se vocês conhecem, é, Velociriosa, acho que é o nome, né? E, o motor desse carro, desse modelo aqui em si, não me engano, são três configurações. A primeira geração, eu, então, a primeira geração da Eclipse, eu vou ser sincero com vocês, eu não faço a mínima, se essa é a primeira geração. A primeira geração, se não me engano, tem aqui no Brasil, só que ela é toda quadradona, ela tem um ressalto ali no capô, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Ela tem, a primeira geração, ela tem sim, aquele ressalto ali no capô, só que, ela é com a traseira toda quadradona, as lanternas diferenciadas, parra, no meio, em vez de estar escrito Eclipse, vem escrito Mitsubishi, é um carro completamente diferente. A segunda geração, eu suponho que seja essa, que foi de 95, essa carroceria foi até, acho que antes dos anos 2000, era 99, esse carro bombou, esse carro bombou em 94, 5, 6, 7, 8, 9, 2000 já era outra carroceria, 2000, a terceira geração, a terceira geração da Eclipse, é aquela do, a Eclipse da Vanessa, do Midnight Club 3, que é aquela rosa, e a quarta geração da Eclipse, ela é, infelizmente, a quarta e a última geração da Eclipse. Por que que ela é a quarta e a última geração? Simples, mesmo propósito do Lancer. O Lancer, que já envolvendo o Subaru também, Lancer e Subaru, de 92 até as suas nonas gerações, nossa, o carro é uma flecha, o carro é isso, o carro é leve, o carro é potente, Subaru WRX STI, e Lancer Evolution, fizeram ambos as suas décimas gerações, os dois ficaram mais potentes, mais rápidos e mais pesados. Ah, mas que não sei o que, não sei o que, cara, então, é, então, é uma coisa que não consigo explicar. A primeira geração de Eclipse, ela vinha, com o mesmo setup de motor, ela vinha, tração dianteira, 2.0, automática ou, manual, aí vinha, o 2.5, automática ou manual, tração dianteira, se não me engano, e o 3.0 V6, que é tração nas quatro, e opções de câmbio manual ou automático. tanto que se você for comprar o agregado do carro, o agregado é onde você prende a suspensão e demais peças do carro, que vai aqui, nessa parte aqui de baixo, que prende as peças da suspensão aqui, o cara vai te perguntar assim, você quer do modelo com câmbio automático ou manual, que muda? A primeira geração, que é assim, que nem um Lancer, rápida, e muito potente e leve. a segunda geração da Eclipse, já foi, já tipo, você pode ver pelo design dela aqui, que ela, ela tipo, esse design dela aqui da Eclipse, opa, peraí, lado errado, ela é bonita, vai, é um carro bonito, é um carro datado já, só que ela já começou a ficar um pouquinho pesada, mas ela tinha potência, a terceira geração já ficou mais pesada, e a quarta caiu no esquecimento, porque a quarta tentou fazer um visual semelhante a essa, a quarta geração, se vocês forem pesquisar da Eclipse, tentou imitar essa frente, não ficou legal, tentou imitar a traseira, não ficou legal, tentou imitar a lateral, não ficou legal, a quarta geração da Eclipse, para vocês que não sabem, ela é, o carro do Big Low, no chefão, no, do chefão do Monster Hunter, né, ela, é a quarta e última geração, tem, acho que uma, aqui na minha cidade, uma preta, é um carro que eu acho bonito, mas, é um carro pesado, cara, acho que, se você for comprar uma Eclipse, da quarta geração, você só vai encontrar ela, 3.0 V6 GT, que é a única versão que, acho que você vai achar, manual, manual, essa aqui, que é o Oshimu, que seja a segunda, você acha para venda, porém, tem gente que, tipo, quando lançou o Vila Seriosos, tem gente que, tipo, pegou esse carro, detonou o carro, fez o para-choque, nada a ver, fez inventar umas body kits, que só Deus, fizeram os interior, que, meu Deus, então, tipo, é um carro que, não é carro de esquecimento, quem compra, sabe que carro é, sabe o que esse carro, é, para uma geração, mas, tá aí, infelizmente, parou de ser fabricada, a Eclipse, não voltou, tá gente, se você falar assim, ah, mas eu vi, que no ano passado, a Mitsubishi, voltou com a Eclipse, não, aquilo só é um carro grande, com o nome de Eclipse, ah, mas a traseira, esquece, esquece, aquilo é um SUV, com o nome de Eclipse, não é a Eclipse, isso aqui é a Eclipse, que, muita gente cresceu, com, um pôster, os mais velhos, mais velho que eu, é, com pôster na parede, tipo, ah, meu Deus, Eclipse, pá, não sei o que, não é, não compensa, um carro desse, hoje em dia, se você for comprar, você vai pagar aí, em torno, uns 30 contos, se tiver mais ou menos, é, e, o dinheiro só vai subindo, então, esses carros vão ficando, mais raros, eu, eu já vi um desse de perto, e, cara, é extremamente baixo, esse carro, muito baixo, ah, o quão baixo foi o V8, cara, para você ter uma ideia, a minha altura, é de 1 metro, e 76, eu sou mais alto que esse carro, do chão ao teto, desse carro aqui, ó, medindo do chão, aonde está aqui o pneu, até o teto, eu sou mais alto, cara, que esse carro, eu fico aqui, eu fico aqui, ó, esse carro é muito baixo, cara, ele tem quatro bancos, lógico, como você não vai levar ninguém, na traseira da Eclipse, porque, meu Deus do céu, é um cupê, então, quem é que vai lá atrás, as compras, só se for isso, né, e eu vou editar esse vídeo aqui, galera, desculpa a falta de conhecimento, mas a respeito desse carro, também, coisa que eu já disse com a Ferrari, porém, com a Ferrari, eu já sabia algumas coisinhas, a respeito desse carro, não sei muita coisa, vou dar até uma estudada depois, se você sabe alguma coisa, referente a esse carro, as Eclipses, da primeira geração, segunda, terceira e quarta, coloque nos comentários, eu realmente não sei nada desse carro, nada, 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 o que eu sei, é o que eu falei, mas, qual foi a origem dele, o porquê disso, o porquê daquilo, não sei, eu sei que acima dele, nós temos o, Mitsubishi Eclipse FTO, acima do FTO, já vem o 3000 GT, então é assim, e se não me engano, é, o 3000 GT, ele está acima, do Lancer, porque o 3000 GT, ele tem um body kit ativo, transforma as quatro, direção assistida, ah, o que é direção assistida, isso é outro assunto, para outro vídeo, uma coisa eu falo para você, eu vou falar para vocês, mas, cada coisa no seu tempo, então, desculpa a ausência, de, conhecimento meu, a respeito desse carro, sei que muita gente ama esse carro, mas, o que eu sei é isso, tá gente, obrigado por ter assistido, até a próxima, e, valeu, falou, vai, peraí, vai aí na descrição, tem o link do meu cérebro e do Discord, do, oh meu Deus, esqueci, do meu Instagram, e, ei Jesus, tá, e do site roxo, eu tenho conta lá, mas eu, nem uso, mas é até mais fácil, eu crescer aqui no YouTube, do que no site roxo, então, se inscreve aí, compartilha com os amigos, e rumo a ser inscritos, ou mais, que o foco é em 100, mas a mira está no meu, valeu galera, até a próxima, falou.